Oi galera, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Trouxe aqui uma receita hoje de um pudim de caneca que é a coisa mais deliciosa do mundo. Pelo menos pareceu na hora que eu assisti lá o vídeo, né? E o melhor de tudo, que a mulher disse que não vai leite moça. Que pra mim não é novidade, né? Porque eu nunca coloco leite moça nas minhas receitas. Eu coloco do leite condensado mais barato. A moça nunca passou nesse canal, eu acho. Verdade, gente do céu. Mas pobre se vira, né, fubá? Mas eu trouxe essa receita aqui, fubá, porque a gente que tem a barriga que parece um condomínio de lombriga, tem dia que a gente acorda que elas estão tudo alvoroçadas. Se chacoaiando, fubá, parece que tá tendo baile de arrastar pé nas tripas da gente. Daí a gente acorda com aquela vontade de comer as coisas e não sabe o que que quer. Aquela vontade de comer um doce e não sabe qual que é. Então a gente tem que fazer um docinho que é pra calmar as lombriga da gente, não é verdade? E hoje eu trouxe aqui esse pudim de caneca que diz que é o pudim mais fácil do mundo. Até quem não sabe cozinhar vai conseguir engordar comigo, fubá. E se eu engordar, vocês vão engordar junto, nós vamos virar uma pelota junto, fubá. E não é justo nesse Brasil engordar sozinho. Quero fazer essa camiseta aqui, ó, virar uma baby look. Ai, vocês lembram das baby look, gente? Vocês são dessa época? Mas antes de nós fazer esse pudim maravilhoso, você precisa se inscrever, fubá, se inscreva nesse canal. É muito importante que você se inscreva e quem já tá inscrito precisa trazer mais um pra cá pra virar fubá também. Pegue um celular, boba, que tá assim, ó, dando bandeira, que ninguém tá olhando. Surrupia, ele escreve e devolve lá no lugar como quem não quer nada. Impressa o celular pra fazer uma ligação, escreve e devolve como quem não quer nada. Eu tô nas suas mãos, fubá. E quem tá assistindo aqui e não tá inscrito é um clandestino, viu? Você que tá olhando bem pro meu zóio agora, não faça uma feiura dessa. Não tenha coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ficar feliz e chamar mais gente aqui pra esse canal. Oferecer os vídeos pra mais gente. Aperta o sininho também porque daí o YouTube vai tá avisando você que tem vídeo novo. Mas se não avisar, cê sabe, né, fubá? Venha, venha pra não engordar junto. Vamos fazer esse pudim agora, olha que eu tô juntando um copo d'água na minha boca. Bom, esse daqui nós vamos começar pela calda, fubá. Não a calda de rabo, que nem de cachorro. A calda caramelosa que vai no nosso pudim. Cê vai pegar a sua canequinha, que cê vai fazer o pudim, uma bem bonitinha. Essa aqui eu ganhei dos seis no vídeo de abrir nas coisas. Cê vai colocar, fubá, uma colher de açúcar. Qualquer açúcar que cê tiver na sua casa. Tanto faz a cristal, aquela fininha. Põe aqui. E uma colher de água, fubá. E põe aqui também. E nós vamos levar lá no micro-ondas por um minuto. Então eu vou levar lá e já trago aí pra vocês verem. Ah, esqueci de falar, dá uma chacoaiadinha antes de pôr no micro-ondas, viu? Agora eu vou de verdade. Olha, fubá, deixei um minuto, daí não deu certo. Coloquei mais uma vez em 30 segundos e mais uma vez em 30 segundos. Tem que ficar assim, tá vendo, ó? Parece resto de café lá dentro. Tem que ficar desse jeito. Deixa de fianco, daí cê vai viraninho assim, ó. Que é pra ele ir grudando nas beiras da xícara. Da caneca. Xícara e caneca, não é a mesma coisa? Vai virando assim, ó. Ele vai secando nas beiras. Ó lá, ó. Rebocou tudo, tá vendo? Agora cê espera esfriar. A mulher não disse isso, mas eu coloquei lá na geladeira que vai esfriar mais rápido. Fubá, lá no freezer, aliás. Ficou desse jeito, ó. Tudo partidinho lá dentro. Mas tá seco, parece um vidro. Agora nós vamos continuar a receita aqui mesmo. Agora nós vamos medir meia xícara de leite. Deixa eu medir certinho aqui, fubá. Esse leite aqui é um leite de vacas raríssimas. São vacas malhadas. Tudo com bumbum duri e casteta no lugar. São vacas que quando elas tão bravas, elas não chifram. Elas dão tapa na cara. Geralmente elas fazem isso com alguma égua fofoqueira. Que tá fazendo picuinha no meio do pasto, sabe? Elas sentam a mão. São vacas que só aceitam que o seu leite seja embalado assim na caixinha. Pra depois a turma não sair falando que elas produzem leite do tipo C. Tem dia que essas vacas tão nojo. Ai, fubá do céu. Ó, me diga aqui, ó. Meia xícara. Vamos pôr aqui na caneca. Agora nós vamos medir também, fubá. Meia xícara de leite em pó. Ai, que delícia que é comer leite em pó, né? Vou ter que pegar um pedaço aqui. Um pedaço não, um pouquinho pra comer. Vocês comiam leite em pó escondido dessas mães também? Eu adorava isso. Cadê? Vamos medir aqui meia xícara. Esse aqui é um leite de vaca raríssima também, gente? Só que são vacas que já trabalharam bastante na vida. São vacas brancas que elas já não tem mais mancha. São vacas que produziam leite desde quando a Darcy Gonçalves era bebê de colo. Mas elas trabalham ainda. Só que hoje elas produzem leite em pó. Ó, tá medido aqui, fubá. Meia xícara. Vamos colocar junto. Bater pra não perder, né? Agora vamos mexer aqui, fubá. Mexer bem pra virar uma coisa só. Pra um leite não achar que é melhor que o outro. Mexer bem mexidinho, então. Depois que bateu, fubá, nós vamos precisar de uma carne com casca. Que é um ovo. Se você não tiver ovo na sua casa, se o caminhão de 30 ovos por 10 não tá passando. Ou se o seu cachorro comeu todos os seus ovos, porque tem cachorro que é pior que raposa. Você pode tá pedindo ovo pra aquela sua vizinha que deve ir pro 100 e não paga. Você chega na casa dela, você fala assim. Hoje eu tô levando esse ovo aqui, ó. E amanhã eu posso tá vindo buscar uma televisão. Daí você encara assim do pé à cabeça. Que daí, fubá, você mata três coelhos com a caixa d'água só. Você leva o ovo, você come o pudim e a sua vizinha cria vergonha na cara e paga o 100. Então vamos quebrar o ovo aqui, ó. Quebrar com uma mão só. Vocês conseguem quebrar com uma mão só já? Ó. Tcharam! Deixa eu sair a clara aqui que não saiu. Agora vamos mexer, fubá, dar uma estourada no babalu aqui. E mexer pra misturar tudo. Tem que virar um coisão só. E vai mexendo. Depois que tiver bem mexido, fubá, você vai colocar aqui uma colher de açúcar. Essa açúcar que eu peguei lá na casa da mãe. Que a mãe é patrocinadora oficial desse canal. Mesmo na quarentena. Presta atenção, fubá, sua açúcar não tem formiga. Porque senão o seu pudim pode ficar crocante e você não sabe porquê. E isso se a formiga não grudar na sua goela pra você aprender. E vai mexendo aqui, fubá, pra misturar também. Ó, e porque teve uma vez que eu bebi um café com formiga. Pois a formiga não grudou bem no sininho, meu, fubá. Mas foi só berro. Daí a mãe veio acudir e fazia eu comer aquelas farinhas de milho. E mandava eu engolir com força, assim, ó. Que era pra ver se a formiga desgrudava dali e descia. Agora eu fiquei pensando. A sorte é que a formiga não grudou em outro lugar na hora de sair, né? Imagina, a minha mãe pensa que eu tô pinchando lombriga. Eu tô pinchando formiga. A bunda da gente tá um formigueiro. Ai, querido deus, pai. E vamos mexer, fubá. Vamos mexer aqui. Larga a mão de falar de formiga. O segredo eu acho que tá no mexer. Mexer bem mexidinho, então. Pronto, fubá. Já tá mexido. Agora é pra nós levar lá no micro-ondas de novo. Só que agora nós vamos deixar três minutos lá. Que é pra terminar a nossa receita. Então eu vou levar lá no micro-ondas e deixar três minutos já forte. Espere aí. Pronto. Olha, fubá do céu. Cresceu mais que a minha dívida no SPC. Ai, ele inchou um pouquinho. Lá dentro do micro-ondas tava até pra fora, assim. Eu tava com a coisa mais bonita de ver. Agora, fubá, não é hora de comer ainda. Larga mão, não pode ser mortifome. Se as suas crianças ficam pedindo, falam Eu quero comer, eu quero comer. Fala pra elas assim, calma que tá em análise. Porque agora você tem que deixar lá na geladeira, fubá. Nós vamos levar na geladeira e deixar esfriar. Acho mais ou menos uma hora. Depois que esfriar, depois que gelar, eu trago aqui pra desenformar e comer junto com você pra ver se tá gostoso. Então aguarde aí, fubá do céu. Nem que as lombrigas virem piruleta dentro da barriga. Aguente. Vou levar na geladeira e já for. Pronto, fubá. Já gelou. Quase morri de esperar. Eu não vi a hora de comer. Mas olha, ele murchou. Olha aí dentro, fubá. Não parece uma murchada? Aí tomara que seja gostoso. Porque a parede não tá bonita, não. Deixa eu dar uma cabocada dos lados aqui pra ajudar pra ver se ele desenforma. No caso aqui é desencaneca, né? Aí tomara que dê certo, fubá. E vamos ver se ele cai aqui no prato. Colocar o prato aqui em cima. Aí torce pra dar certo. Pergunta se tá caindo. Ai, vem vindo, fubá. Vem vindo. Olha bem pertinho pra vocês verem. Olha lá. Ai, que lindo. Olha. Ó, caldinho escorrendo ainda, fubá. Chegou a juntar água na boca dos seis? Ó, e dentro... Ai, dentro ficou um cardo aí. Deixa eu colocar uma cardo por cima aqui, ó. Hummm. Ó, e meu Deus. Vamos ver se ficou gostoso, né, fubá. Bonito até que tá. Não tá? Tá mais um... Tá vendo? Ai, faz saber se tá gostoso. O cheiro tá chorando pudim, mesmo. O melhor cheiro de pudim que existe. Agora vamos ver o sabor, fubá. Eu peguei um pedaço aqui, ó. Eu sei que vocês estão curiosos pelo sabor. Ó, comi junto com vocês aqui. Vamos ver, então. Hummm. Que gostoso, fubá. Meu Deus. Ai, espera só um pedaço, só pra ter certeza. Hummm. Mas que maravilha. Olha, aqui na parte de baixo, aqui, ele ficou meio assim. Ele parece um bolo bem molhadinho. E aqui em cima, assim, ó. Ah, ele parece uma calda muito gostosa. Que delícia. Hummm. Gente. Vocês têm que fazer na casa dos seis. Pense num pudim gostoso. Que delicioso mesmo. Olha, essa aqui tem uma parte bem queimadinha aqui. Passar aqui por cima dessa cobertura. Hummm. Ai, uma delícia deliciosa, fubá. Cê precisa fazer na sua casa. Hummm. Hummm. Ai, esse é o busão que eu come inteiro aqui. Isso aqui não é pudim. Isso aqui é um delírio, fubá. Ai, só mais um pedacinho aqui pra não dizer. Hummm. Fubá do céu. Faça na sua casa que você vai adorar. Eu achei que por causa de colocar o leite em pó e mais um pouco de açúcar ia ficar enjoativo. Mas ficou uma delícia. Ficou um doce louco de gostoso. Faça, tira foto, posta no feed do Instagram e me marque. Que eu quero dar coraçãozinho pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha pegado uma carreta de lombriga. Porque é assim que eu gosto de ver vocês engordando por quilos junto comigo aqui. Ai, fubá. Não posso engordar sozinho. Aqui embaixo tem playlist e tá cheio de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, faça maratona, traga mais gente pro canal. É a sua missão. Você vê o celular dando bobeza, já sabe, né? Faça pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Sorria sempre. Porque eu adoro saber que vocês estão felizes. Sorria por mim, pelo menos. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.